Você é um granativo aí, você fica fluente, sim, mas a gente não para por aí. A gente vai até a proeficiência. Paco, o que é proeficiência? Proeficiência é quando você faz uma prova que te certifica internacionalmente para estudar e trabalhar no estrangeiro. Por exemplo, Bianca. Bianca estuda desde fevereiro de 2021 e ela já é fluente, mas ela não parou por aí. Ela continua estudando porque ela quer certificar internacionalmente e gostar de todos os benefícios da proeficiência. Bianca, how long have you been studying English, Bianca? I've been studying English for one year and four months. How was your experience with English? It has been great because before I came to this universitativo, I didn't like to study in English, to learn, but now I'm loving that experience, culture and learn English. Bianca começou conosco como aluna e hoje em dia ela foi contratada com 15 anos para trabalhar conosco na parte de recepção e marketing. Se você quer ficar fluente como a Bianca, vem conosco, seu inglês nativo. Temos aulas presenciais, online, turma e particulares. Vem pro seu inglês nativo e vem ser fluente e proeficiente. Se você quer ficar fluente. Obrigado.